A chuva de ontem aqui na capital surpreendeu todo mundo. Ruas ficaram alagadas, o trânsito parou, foi um verdadeiro caos, né Francine? Pois é, segundo o meteorologista, choveu em poucas horas, 36% do esperado para todo mês de dezembro. De tão forte, a chuva surpreendeu quem estava na rua em Palmas. Na avenida NS2, os motoristas pararam os carros para esperar o volume da água baixar. Alguns subiram no canteiro para fazer o retorno, tentando fugir das complicações, mas não adiantou muito. Neste outro trecho da NS2, os terrenos vagos ficaram completamente alagados. Um telespectador gravou o momento com um celular. Só as caminhonetes, por enquanto só a caminhonete passa, olha a altura da água. A cidade ficou um caos. Avenidas viraram rios. A água que escorria pelo meio fio parecia cachoeira. Lojas foram invadidas pela água. O vídeo, feito em uma delas, mostra o esforço dos funcionários para empurrar a água com rodos. A região toda aqui está toda alagada, então assim, a loja do lado entrou água fora a fora. Então é um caso assim que tem que ser resolvido. Tem que tomar alguma medida, alguma providência, porque não é de hoje. O trânsito ficou parado. Carros pequenos tiveram dificuldade de andar pela cidade. Pedestres, então, nem se fala. Parou de chover forte há pelo menos uma hora. Mas olha como está a situação da avenida LO19. Repara na força que a água está descendo por aqui. É uma correnteza no meio do asfalto. A gente paga os impostos, tudo para... Foi isso aí, ó. Não resolve. Faz, faz obra e não resolve. Chuva forte, muita água e transtorno para todo lado.